Tem muitas outras coisas a falar, mas já, pelo menos, já deu para ter um sintoma de como foi realmente essa caminhada nossa. Obrigado. Muito obrigado, Joaquim. Então, seguramente, teríamos outras oportunidades de dar continuidade. E agora passo a palavra ao Wanderlei Silva, inclusive atual presidente da UMINA, também um dos participantes dessa luta e dessa história. Por favor. Bom dia. Primeiro, eu quero externar meus sentimentos pelo falecimento do Igor Reira Lima, uma grande perda para o Brasil e para a Anistia. Quero também agradecer os elogios que foram dados aqui pelo meu amigo Paulo Cunha, pela UNA, da qual eu tenho a honra de ser o presidente. A UNA é uma das poucas entidades que ainda estão firmes na luta pela Anistia, porque muitas já se cobriram, muitas já estão desistindo, mas a UNA continua firme. Bom, a minha trajetória é um pouco diferente da de Joaquim. Porque Joaquim foi condenado, foi preso. A minha tortura foi outra. Eu, quando saí da Marinha, eu simplesmente não tinha onde morar. Então, não sei qual é o melhor, se você está preso, pelo menos tem onde morar, ou você está na rua, com liberdade, mas sem ter onde morar. Mas depois cheguei a esse ponto. Bom, a minha trajetória da Marinha é o seguinte, eu entrei para a Escola de Marinha de Vitória em 1961, eu era do Rio de Janeiro. Lá passei o ano e seis meses, embarquei no Porta de Rio de Janeiro e depois fui para a Diretoria da Marinha. Nessa organização, eu tomei conhecimento da AMFNB, Associação do Marinho e Filipe da Vale do Brasil. Então, fui lá, me associei, tive contato com o Anselmo, com a Diretoria, e eu fui designado para ser delegado da Associação na minha organização. O que faz o delegado? É associar, prestar contas à associação. Consegui associar vários companheiros e fui com eles para o sindicato para dois anos de sua existência. Mas chegando, foi aquela efervescência muito grande, aquela agitação. E foi falado que nós tivemos que ficar porque... Não, primeiro recebemos uma comunicação que estava, tinha que encerrar a reunião naquele momento, todo mundo se regolher. Então, foi feita uma pergunta, se deviam continuar, quem está de acordo com continuar ou desistir. Então, estou levando a mão para continuar. Então, continuamos. Ficamos lá três dias de sindicato e foi aquilo que toda a história já sabe. Fomos mandados embora. Eu servia na diretriz da Marinha e quando foi no dia 1º de setembro, na formatura, eu fui chamado, meu nome, Vandirinho da Silva, apresenta. Você disse, olha, você está sendo despromovido por ter participado do sindicato metalúrgico. Então, me tiraram uma divisa, que é uma humilhação muito grande. Você teve que tirar uma divisa, foi despromovido. E fiquei aguardando três meses até desembarcar para o quartel do marinheiro, onde eu fui demitido. Aquele trimestre foi uma humilhação muito grande, porque você não sabia o que fazer. Então, eu procurei o comandante, o imediato, e disse, olha, já que eu vou ser mandado embora, eu gostaria que você me mandasse embora logo, porque eu queria estar em emprego, porque tem muita gente para ser demitido. Então, eu queria logo sair para eu procurar emprego. Ele disse, olha, você não tem que pedir nada. Você ou fica até a marinha resolver quando manda ir embora, você deserta. Foi essa a resposta que ele me deu. Fiquei aguardando, quando foi dia 31 de dezembro, eu fui para o sindicato, eu fui para o quartel dos marinheiros e lá fui mandado embora. Aí é que vem a diferença de castigos. O Joaquim foi condenado, mas ele tinha cadeia para morar. Eu não tinha onde morar. Eu tinha 22 anos, morava a bordo e não tinha realmente onde morar. Saí com aquele saco de descido nas costas, era a nossa mala, e com a mão na frente e outra atrás, sem dinheiro, sem profissão, sem tempo para onde ir. Aí encontrei um sargento, que ele disse, você vai para onde? Então, tem para onde ir. Aí me agregou na casa do Irmandeiro, do Meia. Fiquei lá, agregado, morando no quarto de empregado, interagiu o emprego e fui procurar emprego. Como eu tinha o primeiro grau, naquele tempo do grau, o benefício valia muito, eu tinha que ter um terno para você ir atrás de emprego. Então, comprei um terno, fui atrás de emprego. Só que eu não tinha dinheiro de condução. Eu saí a pé do Meia até a cidade, contendo nas costas, suado, atrás de emprego. Consegui emprego, eu fiz para escorrer o telégrafo, fiz para o disco, a ser gerente, fiz para a Panela do Brasil e fui para a Olivete. O primeiro que eu fui procurar foi a Panela do Brasil, quando já tinha falido, tinha que decretar, o governo decretou falência da Panela do Brasil. Fui para a Olivete, lá trabalhei até me aposentar. Só que aí tem um detalhe. Quando eu estava há quatro meses trabalhando na Olivete, tinha lá uma dona Mercedes, uma secretária italiana, que não entendia nada da situação do Brasil, e disse, olha, tem uma carta da Marinha aí, eu acho que é para vocês. Aí eu tinha que ler a carta, porque eu tinha oito meses de marinheiro trabalhando na Olivete. Eu tinha que ler a carta, eu olhei a carta, era a Marinha recomendando, a recomendação da Marinha naquela época, era uma ordem, né? Recomendando não admitir nenhum marinheiro naqueles artigos, eram 424, 425, 312 e outros artigos. Muito bem, eu peguei essa carta, disse, olha, dona Mercedes, essa carta é para mim mesmo. Eu peguei a carta e rasguei, queimei a carta, devia ter guardado, se eu soubesse guardar. Bom, fiquei tão apreensivo que eu rasguei e queimei a carta. Por isso eu continuei, por isso eu consegui trabalhar 27 anos e lá me aposentei, certo? Depois de aposentado, em 92, eu tomei, em 94, eu tomei conhecimento da UNA. Procurei a UNA, vi que era uma entidade muito séria e começamos a luta pela amnistia. E hoje eu sou o presidente, com muita honra, como já falei, é uma luta muito grande para amnistiar pessoas que realmente têm direito e eles cortam os nossos direitos, não os dão dos direitos, quando dão é pela metade. Hoje o amnistiado político, no nosso caso, se morrer a esposa, a viúva vai receber de acordo com os filhos que tiver. Se ela tiver cinco filhas, ela vai receber 20% só, porque é dividida entre as filhas e é 20% só para receber. Então, nós estamos nessa luta aí, ainda não foi concluída a nossa amnistia, porque não reconhece, o ministro da Defesa não nos atende, não recebe, o ministro da Defesa não nos atende. Então, está isso aí, a luta é essa aí, compreendo, certo? Então, quer dizer que eu não tenho muita coisa a falar, porque eu não fui preso como o Joaquim foi, tem toda uma história para contar de presídio. A minha luta foi essa aí, quando eu saí, não tinha onde morar, tive que procurar emprego, não tinha dinheiro de passagem, não tinha onde comer, certo? Essa perseguição que a marinha fazia, todos que procuravam um emprego, ela cortava, porque dizia que você não tinha... Ela dizia que você era subversivo, era uma pessoa que não tinha capacidade de viver em grupo, entendeu? Era mais ou menos isso aí, e jogava a pessoa para escanteiros. Alguns colegas se suicidaram, eu conheço um que se suicidou, o cara não resistiu, não me se suicidou. Quando eu estava nessa situação difícil lá, morava eu e outro nesse quartinho, era um lixizinho, e como a gente passava realmente, era fome mesmo que passava, o meu amigo começava a gritar de noite, dava uns gritos desgraçados, e, pô, você está ficando doido, cara, melhor você voltar. Ele fez uma carta para o pai dele, o pai dele mandou o dia da passagem e ele voltou. Ele hoje é professor aposentado da Universidade Federal do Campina Grande, em matemática e física. E eu fiquei aqui no Rio, batalhando até hoje. Esse é o meu depoimento, não tenho a sequência do detalhe que o Joaquim tem, mas é isso que eu tenho a contar. Muito obrigado. Bom, eu abro a palavra ao público, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, aos dois. Eu teria uma, inclusive. Como é que a questão da luta pela amnistia passou por vários processos? Como é que ainda hoje, gostaria que os dois respondessem, em relação à marinha, aos marinheiros, essa história de vocês, de levarem para essa nova geração de militares, de marinheiros, o que significa isso e como vocês têm atuado com esse compromisso? Bom, a luta é essa que eu acabei de contar. O que nós temos que levar para a futura geração é uma riqueza que nós temos de história, que isso começa em 1910, vão quando. Vocês podem notar que o marinheiro sempre foi o militar mais, a Praça de Pré, foram sempre mais politizados, certo? Essa politização é de marinheiro mesmo. Em 1910 já foi uma luta mais ou menos política e em 1964 também. Então, o marinheiro, ele por si só já é politizado. Eu acho que é o convívio de viver em grupo, ele vive dos navios, tal, já no exército, o cara até termina o expediente para ir para casa. Então, na marinha é bem diferente. Em relação à marinha, a marinha, ela cumpre o que manda a AGU. Quem realmente nos bombardeia é a AGU, certo? A advocacia da União, ela contesta o incontestável. Você pode estar tendo um direito e ela desconhece. O próprio imposto de renda, a própria Receita Federal também bagunça a nossa anistia. Você, pela 10.559, você é isento de imposto de renda. Quando você tem um pagamento a receber, mesmo você mostrando a lei, mostrando a lei, eles ignoram. Eles falam, não, não entendo isso aqui, não vou dar segmento isso aqui, não, e desconto de imposto de renda. Agora, mesmo tem um companheiro na Bahia, que está sendo cobrado 200 mil reais de um precatório de 1.400, está cobrado 200 mil de imposto de renda, já com um advogado, porque senão vão bloquear o dinheiro dele, querem até que venha a casa dele. Então, é isso aí. A luta tem que continuar e é muito árdua. Muito doura. Muito obrigado. A marinha de João Cândido foi uma, uma marinha de tempos, do período de 1800 e pouca a 1910, em que muitos marinheiros eram pegos também a laço, ou iriam para a marinha os insubordinados, a aquele jovem que era de soberanidade na família, e eles falaram, vou te botar na marinha. Depois, a marinha do nosso tempo, que foi uma marinha mais aperfeiçoada, mas ainda existia muitos resquícios, ainda muito atraso, regulamentos arcaicos também, cumpra, depois pondere, não censure a todo superior, quer dizer, tem toda uma situação. Mas, todas aquelas reivindicações que nós fazíamos, depois que nós saímos, a marinha deu tudo que a gente pedia para os que chegaram. Então, eles estão em uma outra marinha. No nosso tempo, no meu tempo, no tempo do Vanderlei, a marinha já nos dava cursos muito bons. Os cursos da marinha, de preparação para marinheiro, eram cursos muito bons, inclusive a parte de educação moral e cívica, a questão de respeito às autoridades, a lei e a ordem. Tanto é que, quando veio o golpe, para nós, a principal autoridade do país era o presidente da República. Então, nós ficamos com o presidente e não com os militares que nos davam ordem e queriam que a gente cumprisse a ordem dele. Nós ficamos contra o golpe de justiamento, porque aprendemos que tinha que respeitar a autoridade constituída, respeitar a lei e a ordem. Esse foi um dos pontos. Então, tudo que nós pedimos, pedíamos naquela época, foi dado para os que estão, que hoje estão vivendo muito melhor do que na nossa época. Não digo que não tenha ainda algumas coisas a se fazer, mas os que estão lá hoje estão bem melhor do que na minha época. E, então, eu acho que houve mudança. A marinha hoje é um pouco diferente da minha e, pior ainda, diferente da de João Campo. Mas ainda existem alguns exercícios também que têm que se mudar lá dentro. Obrigado. Bom, esperamos que, com esse trabalho, a marinha vá ao encontro dos marinheiros, ao encontro da sua história, uma história que muito dignifica a instituição para a construção de um Brasil efetivamente democrático. Quero agradecer enormemente a presença de ambos e convidar a todos, às duas horas da tarde, estarmos aqui para a continuidade dos nossos trabalhos, entre os quais teremos a presença da doutora Rosa Cardoso e, seguramente, faremos igualmente uma homenagem ao brigadeiro Rui Moreira Lima. Então, peço encarecidamente a presença de todos. Então, por encerrado a sessão, muito obrigado.